Bom dia, galera! Feliz ano novo! Não tinha como começar o ano de outra forma, senão entrando com esse plantão aqui do Play Agora. Esse plantãozão que era de fim de ano, agora é começo de ano, eu não sei o que eu posso te dizer, é... Não tem como ficar fora da posse das prefeituras aqui do nosso estado, já que a gente esteve aí, ó, acompanhando tudo durante o período de eleições. Então é isso. A partir de agora, eu vou estar trazendo para vocês tudo o que está acontecendo na posse de... Olha, eu vou falar para você, deixa eu pensar, deixa eu pensar, o máximo de cidade que eu consegui. Porque, olha, estou acordada aqui, ó, desde as seis e meia, correndo atrás das coisas para vocês. O que eu posso te falar é, vai ter Bruno Pinheiro lá na posse da prefeitura de Cuiabá, vai ter Gabriel Arantes na posse da prefeitura de Barzé Grande, e o restante, meus amigos, a gente vai acompanhar online. Já que por causa da pandemia, a gente está tendo aí, ó, alguns privilégios de adaptação. Então eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo, isso é bom demais para todo mundo. A gente vai começar só por onde? Sinop! A sessão começou um pouco atrasada, a oito horas da manhã, e foi conduzida pelo vereador que teve mais votos, o Adenilson Rocha, do PSDB. Após todos os vereadores assumirem seus cargos, chegou a hora do prefeito Roberto Dorner, do Republicanos, e o vice Dalton Martini, fazer o juramento. Da legitimidade e da legalidade, assim o prometo. Com discurso de união e desenvolvimento, o vice-prefeito entregou a palavra a Dorner. Vamos levantar o nome do Sinop no cenário nacional. Atrair novas empresas para gerar emprego e renda. Agregar valores à nossa produção por meio da industrialização, valorizar a agricultura familiar. Finalizo pedindo a Deus, sabedoria, e reafirmando meu compromisso com a população de fazer uma Sinop cada vez melhor. Meu muito obrigado, gente. Na sequência, começou a votação para a mesa-diretória. A disputa foi entre a chapa por Sinop e Sinop em primeiro lugar. Com um voto de diferença apertadinho, Elbio Volks, do Patriota, foi eleito presidente da Câmara, com a chapa Sinop em primeiro lugar. Quer saber mais? Então, ó, entre lá, leiaagora.com.br. Lá tem todos os vereadores, tem todos os detalhes sobre o Sinop. A Lime Marques também está ali, ó. Estamos juntinhas desde cedo trocando ideias sobre isso, para trazer tudo para vocês. Eu fico por aqui agora, mas eu volto a qualquer momento com mais posse. Play agora na posse das prefeituras 2021. Tchau. 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 Tchau.